Aviso, esse vídeo não se trata de uma opinião própria, mas se trata na descrição de um acontecimento citado no volume 1 do livro O Império das Seitas de Walter Martin. Charles Tessier Russell foi o fundador da seita dos Sentinelas ou Torre de Vigília, também chamada atualmente como Testemunhas de Jeová. Ele é filho de Joseph Russell e Ana Elisa Russell. Em 1870, aos 18 anos, Russell fundou uma classe de estudos bíblicos em Pittsburgh. Seis anos depois disso, ele se elegeu pastor. De 1876 a 1878, foi redator assistente de uma pequena revista mensal, publicada em Rochester, Nova York. Contudo, devido a uma controvérsia causada por seus contra-argumentos sobre a obra expiatória de Cristo, ele se demitiu do cargo. Um tempo depois de deixar a revista, Russell fundou a publicação A Torre de Vigília de Seão e Arauto da Presença de Cristo, que depois iria se tornar a Sentinela. Essa revista cresceu enormemente, superando os planos e metas mais ambiciosos de Russell. Em 1884, Russell fundou a organização Zion's Watchtower Tract Society, de Pittsburgh, Pensilvânia. Em 1886, ele publicou o primeiro de uma série de livros. Segundo dados fornecidos pelo Anuário das Testemunhas de Jeová, em janeiro de 1991, a sociedade fundada em 1896, que é o ponto central de trabalho, já possuía trabalhos estabelecidos em mais de 212 países. Russell se usava de golpes através da justiça para atacar outras denominações, inclusive pentecostais, que sempre foram contra suas ideias heréticas. Com isso, vemos a aparição do pastor Ross, da Igreja Batista, em 1912, que publicou um panfleto denominado Alguns Fatos do Autodenominado Pastor Charles T. Russell. Nesta publicação, ele não mete palavras para denunciar Russell. Apontou as doutrinas heréticas de Russell, posteriormente afirmou que os estudos de Russell são doutrinas destrutivas, feitas por um homem que não é nem teólogo, nem uma pessoa intelectual. Após isso, também afirmou que são estudos irracionais, anti-científicos, anti-bíblicos e anti-cristãos. Com isso, Russell processou Ross por difamação, mas Russell acabou perdendo o processo, porque a Suprema Corte de 1913 concluiu que não havia bases para o processo. Russell se autodenominava teólogo reconhecido e conhecedor das línguas mortas, como o grego antigo e hebraico. Mas, em um julgamento, ao que ele fez o juramento em nome de Deus para falar a verdade, ele foi pego mentindo. O advogado Dr. Staunton o questionou O senhor conhece o alfabeto grego? Russell respondeu Oh sim! Logo, o advogado disse Sabe me dizer o nome destas letras ao vê-las? Russell responde Algumas, talvez erre uma ou outra. O advogado replicou Saberia me dizer o nome destas letras no alto desta página? E Russell respondeu Bom, não saberia. Nisso, o advogado pergunta Não sabe me dizer que letras são essas? Olhe bem e veja se as conhece. E Russell respondeu Meu modo Nesse ponto, ele foi interrompido, porque não sabia explicar. Após isso, o Dr. Staunton pergunta novamente O senhor conhece a língua grega? E Russell responde Não. E esse foi um dos vexames de Russell, o qual passou vergonha em pleno tribunal, demonstrando que ele não valoriza o nome de Deus, pois ele não conhece as línguas mortas, mas mentiu dizendo que conhece. Com isso, foi bastante envergonhado, não somente dessa vez, mas diversas vezes. Então, esse seria o vídeo sobre esse vexame, o que também desqualifica totalmente a tradução Novo Mundo, que é utilizada pelos testemunhas de Jeová atualmente. Deus abençoe a todos.